Bom, eu sou o dono da merce, ele tem um paro, tá? Headcore, nós. Não apenas pelo som, mas também pela ideologia, tá? Outro. Não espere o herói para resolver seus problemas. Não espere a bondade de quem não se preocupa com você. Esqueça seus problemas, coloque uma fantasia, é carnaval. A situação ruim vai continuar, enquanto nessas palavras você acreditar. Carnaval. Carnaval. Carnaval! 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 Carnaval. 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 Carnaval E foi de fracassista E foi de type To start with action What's with? 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 Represalha Se reprimir for preciso Represalha eu farei Reprisal Não fique quieto Diante de tanta opressão Faça sua parte reclamando Exigindo seus direitos Don't keep quiet O do 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 donaj Claro Alex Ao do do jater O do 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 make Ou do 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 Don't keep quiet Do 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 Doc dictionary Do 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 Eu não quero armas sanguinárias Nas minhas mãos Guerras são grandes negócios Mas para quem fabrica armas e para quem vende armas Nunca foram nada de golpe para a humanidade Eu não quero armas Eu não quero armas Eu não quero armas A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não há moral na ação do sistema Portanto, eles não podem moralizar Não há moral na ação do sistema 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 Nós sabemos que resistir É uma tarefa difícil Nós temos que tentar To resist the hardest struggle Não há moral na ação do sistema 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 Porque é controlado por políticos bandidos. Ok. Eu não posso sorrir. Não há motivo pra isso. I can't smile. Machismo, sexismo, homofobia, estúpidos, atos vulgares. Machismo, sexismo, homofobia, estúpidos, atos vulgares. Estúpidos, atos vulgares. E pra encerrar, antes de tudo eu gostaria de agradecer de coração aí, ó. Beleza. O Alexandre, valeu pelo convite. Obrigado aí todo o pessoal aí que permaneceu aí. Lógico que não ficou aí só pra ver a gente, mas muito obrigado pelo carinho aí. Foi muito legal. Sempre muito agradável ter show desse tipo, sem nenhum tipo de violência, discriminação. Foi legal mesmo. Muito obrigado por tudo. Obrigado também a todo mundo aí envolvido aí no... Na organização do evento aqui, que foi dez mesmo, tá? Fumante passivo. Tudo bem, enquanto você tem escolha pra fumar, normal. Agora, quem não fuma é muito desagradável também, ficar respirando aquela fumaça. Muito contaminante. Passivo Smoker. Valeu, muito obrigado aí pelo carinho. Tchau, tchau, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Valeu, próxima banda aí Tá liberado, tá ligado mesmo Revolução, o sistema fudido Precisamos de atitudes radicais Revolução Bondade, goodness Coisa, cara, resolve our problem Coisa, dude, só fumo Deus, não quer a bota Isso está indo longe demais Se não fizermos nada Diante Essa situação Isso pode chegar a um ponto Que não há mais retorno É importante sempre fazer alguma coisa Por mais mínima que seja Isso está indo longe demais Esmague a brutalidade Esmague o machismo Mulher, não é objeto É importante O que estamos esperando Pra destruir esse sistema fudido É mais que hora De começarmos a reagir Por que esperar? Why to wait? Why are we waiting for To destroy this fucking system To destroy this time This time we act all Why to wait Why to wait Why to wait Why to wait Why are we waiting for Why are we waiting for America do Sul é muito explorada É muito devastada A maioria dos países que formam a América do Sul São países considerados países de terceiro mundo Sempre explorados por países de maior potência social América do Sul, South America A maioria dos países que formam a América do Sul A maioria dos países que formam a América do Sul O que será que muitas pessoas vivem em extrema miséria? Será um castigo dos deuses? God's Punishment Castigo dos deuses Lembra dessa? Tod Light Legenda por TIAGO Odém Adém O nacionalismo é uma arma Que pode destruir toda a humanidade G.U.N. Raven Councils Nationalism Lembra aí? G.U.N. 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 Sonalismo é! Sonalismo é! Sonalismo é! Fumar pode ser sua escolha E não fumar a minha Fumante passivo Importante respeitar a escolha de cada um E fumar ou não fumar Passivo Smoker A única bandeira que precisamos é a bandeira da igualdade Não existem diferenças entre os povos Entre as nações No flex Sem bandeiras Um dia o tempo vai se vingar de nós Por todas as vezes que o desperdiçamos com coisas inúteis Fazer os sims Isso aqui nem quase, né? É isso aqui Usamos nosso tempo então pra fazer coisas úteis Usamos nosso tempo então pra fazer coisas úteis As vezes pode não haver alternativa Nós não podemos aceitar todas as coisas quietos Lutar é um dever de cada um There's no alternative Inserir Os pedidos de adultos Chegará o momento que vamos perceber Que todas as coisas são controladas Existe apenas um poder Tudo é controlado Human, controlado Home, controlada Home, controlada Home, controlada Home, controlada Foda-se o que você pensa de minha aparência Sua vida não vale mais do que a minha Foda-se o que você pensa de minha aparência Sua vida não vale mais do que a minha Foda-se o que você pensa de minha aparência 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 Essas são as normas, sanguinárias normas. Não quero nenhum arma sanguinária em minhas mãos. Idle Hot Arms. Voce D Bethesda e Vibe Minha 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 Magn ThrCont Minha 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 Você vê que tudo é uma fodida mentira Que você não pode suportá-las mais Então você se revolta O revolta começa quando? Me encanta Eu, eu Eu vou te dar uma olhada Me sinto realmente triste Pelo todas as injustiças Me sinto revoltado Pelo todo o conformismo Pelo todo o conformismo Pelo todo o conformismo Pelo todo o conformismo Antes de mais que nunca Pelo mais que nunca Pelo todo o conformismo Pelo mais que nunca Você verá as pessoas ao seu redor mudarem também com as suas atitudes, sua forma de pensar. Mude em si mesmo, change yourself. Mude em si mesmo. Educação, precária, precário, educação. Só tem político corrupto, ladrão, sem vergonha. Mesmo assim, a gente é obrigado a votar e assistir porcaria de propagandas eleitorais. Eleição de mim. Mude em si mesmo. O que é isso? Não, 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 não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! 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 Não, não! Não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não! É difícil viver no meio da poluição! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Estão estudando o límpanismo para violeta, que estão lidando e o luto da festa. O límpanismo para violeta, o luto da festa. E dá-lo essa! Sua cabeça está! Eu vejo! E eu acredito! Eu sigo! Pai, sou e sempre! Por que? Canta miséria! Por que? Canta pobreza! Pai! Comprezo! Eu acredito! Eu sigo! Contigo entender! Por que? Canta miséria! Por que? Canta pobreza! Canta! Não vai ser! Canta! 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 Beba, é rápido! Valeu, pessoal que tá agitando aí, falou? Ah, é um som nosso aí, chama-se extinção Aê, porrada pra tudo lado aí, falou? Alinação, destruição, corrupção, retorna e cartão Colinação, corrupção, entretão, percuitão Abertão, corrupção, de cabeça só nação Abertão, corrupção, corrupção, retorna e cartão Abertão, corrupção, corrupção, retorna e cartão Abertão, 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 corrupção, retorna e cartão Destrui! Destrui! Destrui!